Oi, eu não me lembro qual foi a última vez que eu sentei aqui pra fazer vídeo conversando com vocês já faz um tempo, então eu queria me desculpar agora que é verão, então pra mim fica bem corrido em questão do meu schedule, em questão das férias que eu tive por isso que eu postei vlog e agora sobrou um tempinho, eu falei vamos lá, porque senão já tava ficando chato, né? eu recebi vários comentários de que eu tava falando rápido, então eu queria pedir desculpa eu tô tentando, eu prometo, mas é que às vezes eu nem percebo, tá? mas eu vou tentar trabalhar isso e eu queria agradecer também por quem comentou pra me avisar sobre isso o vídeo de hoje então, hoje é o meu último dia de summer não que amanhã vai acabar o verão, vai começar o outono, porque já tá começando mas é que hoje é o meu último dia antes das crianças voltarem pra escola elas voltam pra escola amanhã de manhã e aí eu resolvi comentar com vocês como é o meu schedule com elas durante o ano escolar e durante o verão quais são as diferenças o que muda de horário, o que muda de atividades pra quem não chegou ainda a ter uma ideia ou ter uma base do que pode vir a acontecer tá? isso não é não dá pra generalizar, tá? cada família tem as suas necessidades e tudo vai depender muito da idade das suas crianças e dos compromissos que elas têm ok? então eu tô tendo dois schedules diferentes de ano escolar eu tive um quando eu cheguei tive o verão e agora eu vou ter outro que as minhas já estão mandando de escola então, três schedules pra vocês vamos lá não sei se eu já comentei eu cuido de duas meninas elas têm oito e dez anos então, o meu schedule como ele era antes bem rapidinho e mastigadinho pra vocês eu começava às sete e meia trabalhava às sete e meia às nove da manhã nesse período eu acordava elas elas se vestiam tomavam café escovavam o dente, o cabelo ficavam prontinhas e iam pra parada do ônibus eu não precisava levar só abria a porta e dizia tchau até depois e aí eu começava de novo quatro ou três e meia começava às três e meia se eu tinha que dirigir a minha menina pra ginástica clínica começava às quatro se ela não tinha porque elas vinham pra casa com o ônibus também e aí ficava das quatro às oito e meia nove horas da noite particularmente eu não gosto de fazer esse horário à noite mas eu concordei antes de eu vir então eu tô lidando e aí o que a gente faz nesse período elas chegam em casa comem um snack aí se tem lição de casa faz a lição de casa eu fico em volta pra ter certeza que elas estão fazendo e não estão brincando no iPad ou fazendo qualquer outra coisa ajudam se precisam segunda, quarta e sexta é dia do banho então lembra elas de tomar banho elas praticam piano então eu tenho que levá-las no piano uma vez por semana leva essa menina na ginástica olímpica e elas têm que praticar piano em casa todos os dias elas têm que ler elas têm que... o que mais? fazer exercício então isso é a minha rotina normal aí lá por umas... depende do dia entre seis e meia e no máximo sete e meia a gente senta pra jantar janta todo mundo da família e aí depois disso elas vão pra cama às oito e meia então é bem tranquilo as atividades que eu tenho que exercer com elas o que me incomoda mais é o horário e o que eu ia dizer que não era mentira? eu esqueci se eu lembrar eu falo pra vocês perdão aí eu lembrei o que eu ia falar que eu tinha esquecido antes e eu também faço a laundry delas tá? mas daí a laundry como é que eu faço? às vezes sobra um tempo assim ocioso que elas estão fazendo o dever de casa ou que elas estão lendo ou que estão jogando o jogo e elas não precisam de mim então eu coloco a laundry às vezes quando elas não estão ou às vezes de manhã e aí eu vou fazendo se elas estão sem fazer nada eu peço pra elas me ajudarem porque a minha host não quer que elas façam isso e se elas estão ocupadas eu faço sozinha então sim tem que fazer a laundry no verão o meu schedule ele era dia e eu tinha fogo à noite eu trabalhava mais mas eu também gostava porque aí a noite eu tava livre pra poder sair com as minhas amigas pra ficar no meu quarto fazendo vários nadas essas coisas boas então geralmente o que acontecia começava entre 8 e 9 horas da manhã eu terminava dependendo do dia 5 se era muito cedo se não geralmente entre 6 de vez em quando a 7 e as minhas atividades incluíam o que? também não precisava acordar elas todos os dias às vezes a gente deixava elas dormir mais mas fazer make sure ter certeza que elas iam tomar café da manhã lavar os pratos aí fazer as mudarem de roupa prender o cabelo todas essas coisas básicas dia do banho ainda o mesmo segunda, quarta e sexta então banho e as mesmas atividades o que mudava era o horário de treino da minha menina mais nova da ginástica tinha que levar e buscar ela e a minha menina mais velha começou a tela de clarineta então também tinha que levar ela todos os dias de manhã aí fora isso não era um tempo livre maior e aí o que a gente fazia era ir assistir um filme ou a gente jogava um jogo de tabuleiro ou deixava elas brincando no iPad se tinha sol a gente ia pra brincar no parque ou levava na piscina que tem aqui no nosso bairro a gente também ia bastante no no Vale Fair que é o parque de diversões aqui de Minnesota então eu gostava porque era mais a gente passava um tempo juntas sabe no ano escolar é mais uma cobrança tipo ah vamos tem que acordar ah vamos lá tem que tomar café vamos tem que pôr a roupa olha só onde isso vai passar então eu acho que era mais massivo pra elas de ter alguém em cima porque elas tinham que fazer aquilo tinha que ser naquela hora senão elas iam se atrasar e era mais massivo e era mais massivo pra mim também porque eu era a pessoa ruim da casa né meus pais estavam ali só pra dar amor e carinho e o que era vamos lá então o que vai mudar pra mim é agora elas estão mudando de escola é uma escola que é mais longe aqui de casa a escola começa mais cedo e termina mais cedo então o que vai acontecer com o pé vai começar mais cedo de manhã e à tarde não vou terminar mais cedo não infelizmente então agora uma esqueda das sete às nove mesmo a programação de antes fazer elas acordarem se arrumarem e comer só que agora eu vou ter que dirigir elas pra escola e aí vou começar novamente das duas e meia da tarde às oito e meia da noite buscar elas dirigir as meninas pras atividades que é o piano e a ginástica e o resto continua tudo igual tomar banho fazer lição de casa que eu tenho que cuidar se tá tudo bem feitinho sempre às vezes elas mentem e se precisa levar elas em algum lugar diferente comprar alguma coisa também sou eu que faço essa parte e a lingerie também quando dá tempo gente vocês querem uma dica eu vou dar pra vocês claro que sim cada pessoa é diferente então se você for olhar no grupão ou for perguntar no grupão vai ter meninas dizendo que preferem um esqueda parecido com o meu que você trabalha um pouco tem uma folga e depois volta a trabalhar e trabalha até a noite e tem meninas que preferem trabalhar o dia todo eu prefiro trabalhar o dia todo porque aqui onde eu moro as amigas que eu fiz todas elas trabalham durante o dia e tem folga à noite eu acho que é mais para as idades das kids porque elas são pequenininhas então elas passam o dia todo com as kids e aí pra mim o que eu sinto o problema não é o meu horário de trabalho eu me sinto sozinha durante esse tempo porque aí não tem ninguém pra sair comigo durante a minha folga agora eu vou começar as aulas então graças a Deus acho que vai melhorar mas não tem ninguém pra sair comigo e coisa assim e daí quando as minhas amigas saem durante a semana e a noite eu não posso ir e aí não é nem que eu me sinta excluída porque eu tenho certeza que se eu pudesse elas iam me chamar mas é que realmente os horários não fecham então eu fico de fora da programação delas e por isso eu preferiria trabalhar o dia todo e ter folga à noite mas isso depende de cada pessoa tá então não me use como base porque talvez você é diferente de mim eu tô tentando pensar se tem mais alguma coisa que eu deveria incluir no vídeo mas acredito que seja isso só pra contar pra vocês mesmos sobre o meu schedule não tô muito feliz com a mudança dele eu tô tentando conversar com a minha fofa pra ela me liberar um pouquinho mais cedo à noite porque por mais que não passe das 45 horas esse não foi o nosso primeiro combinado quando eu cheguei aqui era que ia ser das 7h30 às 9h e das 4h às 8h30 então eu estou começando antes de manhã e antes da tarde pra terminar no mesmo horário pra mim não tem vantagem nenhuma e é isso que eu vou conversar com ela que mudou a necessidade dela ok mas também mudou a minha então a gente vai ver se acerta e eu queria dizer pra vocês realmente não tenham medo tá óbvio tá tudo dentro do combinado de vocês beleza eu vou falar porque é algo que eu acho que não tá fazendo bem pra minha saúde esse tempo que eu vá sozinha e porque eu estou atendendo a nova necessidade dela então eu acho que se vem de um lado tem que vir do outro também né então é isso que eu vou tentar fazer se vocês quiserem eu atualizo vocês depois aqui nos comentários sobre o que ela falou tá bom esse foi o meu skero se vocês tiverem alguma dúvida podem me perguntar tchau 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 Obrigado.